No último vídeo eu contei pra vocês que eu tô numa viagem de férias! E por isso hoje não vai ter episódio, tá pessoal? Só que o concurso de artes não para não! E bora logo pro mural de amigos do vovô! E eu vou começar com quem tirou foto e mandou pra mim! E o primeirão é o João Gabriel, que mandou um desenho sensacional na semana passada e depois mandou a foto com o vovô na televisão! Muito obrigado, meu amigão! Quem mandou a fotinho foi a mamãe, a Elis! E agora uma princesinha fofurinha, a Mayra Laura! Que belezinha! Quem mandou esse presentão pro vovô foi a mamãe, a Mara! E agora os meus sócios aqui do canal! A Ana Júlia e o Fernandinho, que mandaram foto com o vovô na televisão! Que demais! E quem mandou a foto também com o vovô na televisão foi a Elis Maria, minha amigona! A foto ficou tão escurinha que o papai me mandou outra! Olha que fofurinha! Quem mandou essa maravilha pro vovô foi o papai, o Hermelino! E pra encerrar essa parte do mural com chave de ouro, o meu correspondente internacional, o Felipe Reactes! Ele tá aí todo enrolado com o gatinho! Que demais! E agora o momento que todos esperavam! O grande concurso de artes do vovô! E eu vou começar com ele! O meu amigão do peito, o Arthur Ribeiro, de 5 aninhos! Ele fez um desenho todo caprichado! Mandou umas mensagens pro vovô no Instagram! Ai, Arthur, eu fiquei emocionado! Muito obrigado! Quem mandou esse presentão pro vovô foi a mamãe, a Maelle! E agora ele, que fez um desenho muito fofurinha! O Anthony Gabriel! Que belezinha! Quem mandou esse presentão pro vovô foi o titio Wilton! E agora ele, outro amigão do peito, de 4 aninhos de idade, o Igor Benjamin, de Salvador, na Bahia! Ele desenhou um tricerátopos! Que demais, Igor! Quem mandou esse presentão foi o papai, o Luciano! E chegou a vez dele, o Antônio Vitor, de 7 anos! Antônio, que desenho sensacional! Tá muito caprichadão! Quem mandou essa belezura pro vovô foi a mamãe, a Kenia! E agora o meu amigão do peito, de 8 anos de idade, o Hector! Que fez um desenho muito bacaninha! E mandou um monte de mensagem pro vovô no Instagram! Gravou vídeo! Arrebentou a boca do balão, Hector! Quem mandou esse presentão pro vovô foi o papai Humberto! E chegou a vez dele, o meu amigão do peito, o João Pedro, que fez um desenho todo coloridão do vovô! E ainda tirou a foto com o vovô na televisão! Muito obrigado, João! Quem mandou essa belezura pra mamãe, a Daniela! E chegou a vez do meu amigão, Calil! Ele, já é a segunda vez que ele participa aqui do concurso, ele fez um vovô de Batman com a tartaruga! Eu adorei, Calil! Quem mandou essa belezura foi a mamãe, a Mônica! E agora ele, que fez um desenho tão caprichado! O meu amigão Francisco, de 7 aninhos! Olha lá, fez vovô com a Mônica, com o tio Patinhas, com o Ben 10! Uau, Francisco! Eu achei sensacional! Quem mandou essa belezura foi a mamãe, a Renata! E agora ele, diretamente de Alto Rio Doce, de Minas Gerais, o Luan, de 6 aninhos! Fez um desenho tão fofurinho! Eu adorei, Luan! Quem mandou essa belezura foi a mamãe, a Vandeliana! E agora, outro amigão do peito, que já é sócio aqui do canal, é o Vicente, pessoal! Ele fez dois desenhos! Ele tá participando demais aqui do concurso, eu tô adorando o Vicente! Olha como ele é caprichoso, pessoal! Ele é um desenhista de mão cheia! Quem mandou essa belezura foi a mamãe, a Maria Aparecida! E na sequência, ele, de 7 aninhos de idade, o Miguel, que fez um desenho todo fofurinha! Tirou a foto com o vovô na televisão! Arrebentou, Miguel! Quem mandou essa belezura foi a mamãe, a Elisabete! E chegou a vez dele, de 4 aninhos de idade, o meu amigão do peito, o Murilo José! Ele é de Natal, do Rio Grande do Norte! Fez um desenho todo colorido do Toy Story! Que demais, Murilo! Quem mandou essa belezura foi a mamãe, a Vanessa! E pra encerrar o concurso de artes com chave de ouro, ele que arrebentou a boca do balão, o meu amigão Miguel! Olha só, pessoal! O Miguel fez a evolução do vovô desde quando começou o canal até agora, que o vovô tá aqui parecendo de corpo inteiro, mexendo o braço, falando com vocês! Poxa, Miguel! Eu achei sensacional! Quem mandou essa belezura foi a mamãe, a Ivone! E chegou a hora de escolher o grande campeão! Ai, ai, ai! Tá tão difícil! Esse concurso de artes tá cada vez melhor! Agora, produção, coloca os quatro finalistas na tela! Nossa, é um desenho melhor que o outro! Vocês estão caprichando demais! Produção, manda logo a carta pra mim, que eu quero saber quem que é o grande vencedor! E o grande campeão dessa semana é o meu amigão do peito, o Miguel, que arrebentou! Esse desenho de evolução do vovô ficou demais, Miguel! Parabéns! Você ganhou uma chamada de vídeo pra conversar comigo! E quem não ganhou não é pra ficar tristinho não, pessoal! Continuem mandando seus desenhos aqui pro canal do vovô, lá no Instagram, que toda semana o vovô vai escolher um desenho! Um abração enorme pra todos vocês, meus amigões! Tchau, tchau!